Música Salve galera, Douglas Panetinar é com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui as missões da Eva, atualização 14 que saiu aí do laboratório Tá sensacional aí, beleza galera? E eu decidi trazer essas missõezinhas aqui, ó Falta duas horas para poder estar resetando, certo? E vou mostrar para vocês, caso vocês pegarem essas aqui, como é que faz, tá? Vamos fazer a primeira essa de caveira Nossos batedores nos informaram que novas formações de esporos começaram a aparecer Opa, começaram a aparecer na aldeia infectada Então a gente precisa ir para a aldeia infectada, tá? Vá até lá e examine o objeto estranho Então vamos aceitar essa tarefa, tá ok? A gente tem duas horas para poder estar concluindo, mas a gente vai lá rapidinho Se bora! Beleza, agora vamos chegar aqui, ó Eu já estava fazendo uns eventos lá, vamos lá, deixa eu ver Tem energia suficiente É para esse mapa aqui que a gente precisa estar concluindo aquele objetivo, tá? Para a gente estar examinando aquelas... Aquelas... Aquelas aberrações Plantas aberradas, né? Se bora! Ok, chegamos aqui, vamos ver que objeto estranho é esse, tá? Será que é esse barato aqui, cara? A gente tem que estar examinando, deixa eu... Vamos dar uma olhadinha aqui, tá? Aqui, ó, provavelmente é isso daqui, será? Ó, tarefa concluída Caraca, que fácil, mano Eu nem limpei o local aqui, ó Aconselho vocês também não estar... Eita! Não estar limpando o local Antes de estar fazendo as missões lá, tá? Porque ela pode estar pedindo os eventos aqui Então foi bem facinho, caraca, bem no início ali E eu gravei um bug aqui também, tá? Vou estar... É... Esse vídeo provavelmente vai sair depois Vou postar o vídeo do bug aí Se caso você não acompanhou, vai lá Que vai ser o último vídeo que eu publiquei Beleza, então já concluímos aqui o objetivo, tá? Ó, ganhamos 5 pontos aí do passe Agora vamos ver esta outra de 2 caveiras A população de zumbis espóricos cresce rapidamente Nos ajude a rachaçá-los Mais de 5 corredores espóricos Então provavelmente é lá na... Onde a gente acabou de ir, tá? Mano, o Rick tem que ficar toda hora Vindo no porto aqui, ó, meu pai amado Vamos lá pra gente poder estar fazendo Este objetivo aí, beleza? Beleza, galera? Chegamos aqui, ó Os corredores ali, eles já estão pra cá, tá? Bem facinho, cara Vou colocar aqui um... Vai, essa katana aqui Certo? Pra gente poder estar fazendo a eliminação dele Ó lá, já se foi um Haha, moleque Por isso que eu acabei de falar lá, ó Sempre deixa os zumbis aqui Vivos, tá? Pra quando aparecer as missões Você não ficar perdido Porque é isso só quando resetar o mapa Beleza? Aqui eles dropam 30 pontos E tem um vídeo que eu tô pra... Opa, que eu tô pra gravar também De como conseguir bastante pontos, tá? Eu tô com um level até legalzinho aqui no passe, beleza? Deixa eu fazer a eliminação desse aqui Beleza, subiu Tem outro ali Deixa eu ver se eu consigo passar batido Certo? 4 Só mais um a gente já consegue Tá fazendo esse objetivo aqui Opa, vou pegar esse... Chamar esse aqui mesmo, ó Vem cá Pronto, já era Não vou fazer a eliminação dos outros Haha, toquei 5 Já foi feita a eliminação de 5 Vamos voltar lá no porto De novo Nossa, tem que ficar voltando nesses lugares Certo? É o seguinte Agora a gente... Ó, já evoluiu o passe aqui Tá, galera? Já conseguimos ali Vamos ver esse aqui de 3 caveiras Colete 300 amostras de zumbis Esporcos Caraca, 300 amostras? É... Vamos... Vamos colocar em aqui aceitar? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na... Na floresta de pinheiros Pra ver se eles... Que tem... Eles também tem na floresta de pinheiros Então eu vim aqui na floresta de pinheiros Tá, ó Eles tem aqui... Caraca, mano Essa mochila é muito louca Vamos ver se conta Ó, conta, tá? A gente já conseguiu 30 Acho que nesse mapa aqui a gente já pega 30 ali, opa É muito bom E o vídeo que eu tô pra gravar É justamente sobre isso, tá, galera? Como conseguir bastante Desses pontos aqui Dessas amostras, né? No caso Mano, tá dropando bastante pontos aqui Beleza? Então esse já vai ser o próximo tema de vídeo aí Quando eu publicar esse daqui, né? Como conseguir bastante Amostras aí da temporada Certo? Então se tá chegando no canal aí Através deste vídeo Já se inscreva Seja muito bem-vindo Marque também As notificações Pra você não perder nenhuma novidade Beleza? Caraca, deu uma travada aqui Olha, mano Veio logo uma caixa ali de... Boa, hein, mano? Agora São dois times que aparecem aqui, tá? A gente vai caçar o outro Ah não Esse aqui não é não Olha, ele dropa ponto Olha um cachorro Achei um cachorro Ah, moleque Achei logo um cachorrinho Muito bom Filhotinho de pastora Achei No meio do nada Vamos ver onde que a gente encontra Os outros zumbis lá Aqui, ó Estão todos aqui, ó Beleza? Vamos lá fazer a eliminação deles Será que já conta com isso aqui? Eu acho que não, hein? É, não contou não Mais uma vinda aqui É sucesso, tá? Ah não, já contou Já Oxi Ah, qualquer zumbi conta Qualquer zumbi conta Esse grandão aqui também conta, tá? Então Uma única vinda Aqui na floresta de pinheiros Você já vai concluir Este evento aí, certo? Deixa eu sair aqui Pro mapa aqui Porque Como o Big One Ele gosta bastante de mim, né? O meu amigo de verdade Que nem diz o Freg Deixa eu sair do mapa Senão ele aparece aqui Ih, caramba Me acertou Quer ver? Opa Seis pontinhos aí pra casa Vamos ver o que vai vir nesse baú Uhul Anotação do Dido Beleza Vamos pegar essas coisas aqui Deixa eu sair do mapa Pra gente ver as recompensas aqui Que veio E quantos níveis subiu do passe Tá vendo? Muito bom Beleza, galera Então conseguimos aí Cumprir todos os objetivos Não é necessário Estar indo lá no porto Agora de novo, tá? Vamos pegar aqui A recompensa O M16 Antídotos também A gente tá evoluindo bastante Aqui o Antídotos Só fazendo a eliminação Desses zumbis aí Tá ok? Então, galera Se gostou aí Deixa seu likezão no vídeo Se inscreva Pra você não perder Nenhuma novidade Acompanha os vídeos aí Que eu tô publicando Tá? Que tá incrível aí Da nova atualização Já tem vídeo Já tem bug novo aí Também, beleza? Então, tamo junto Um grande abraço E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho